Pra aprender a fazer um bolo de fubá com a massa cozida, vocês vão precisar de 2 copos de leite, 200 ml, esse copo meu. Logo em seguida, vocês colocam meio copo de óleo, depois 1 copo de açúcar cristal, qual que você queira. Depois você coloca 2 copos de fubá mimoso, aquele bem fininho, e mexe bem. E logo depois, você leva pro fogo, fogo baixo, viu? Mexe por aproximadamente uns 4 minutinhos. Aí logo ele começa a dar essa consistência. Você pensa que não vai dar certo, mas confia no processo que vai dar certo, vai sair um bolo delicioso. O ponto da massa é quando estiver desgrudando da panela. Depois que chegar nesse ponto, você vai pegar essa massa, colocar numa tigela e esperar esfriar. Quando a massa estiver mais fria, você vai colocar 3 ovos inteiros e mexer bem, até chegar nesse ponto aí que vocês estão vendo no vídeo. Aí logo depois, você vai colocar o fermento em pó e depois colocar na massa e levar a passar por 30 minutos ou 40 minutos, depende do seu forno. E esse é o resultado, um bolo delicioso. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no nosso canal para mais. Tchau, tchau!